O Mercado Municipal de Porto Alegre acolheu este fim de semana a 4ª edição da Feira Vinhos, Cores e Sabores, desta vez inteiramente dedicada aos vinhos da Serra de São Mamete. Na necessidade de requalificar o certame, a Feira de Vinhos de Porto Alegre visa essencialmente destacar os produtores da região. Esta feira iniciou-se há 4 anos atrás com outra designação, Vinhos, Cores e Sabores. E o que se pretendia era exatamente juntar aquilo que nós temos de melhor, que são os nossos vinhos, mas também os nossos produtos endógenos e evidentemente as cores que são as pessoas e é a riqueza também das nossas associações culturais. Este ano resolvemos fazer uma edição mais limitada ao Conselho, já que a outra foi uma edição que foi extensiva a todo o distrito de Porto Alegre. Isto porquê? Porque os vinhos de facto de Porto Alegre são diferentes do resto dos vinhos do Alentejo. Precisamente devido às características que a nossa Serra de São Mamete, este parque natural, portanto, proporciona para quem é produtor e portanto vinhos de muita qualidade e muita excelência. E com este som de fundo que são os nossos lagóias, o canto alentejano, que é património da humanidade, também acabamos por assinar um protocolo com a Escola Superior de Educação, que pertence ao Instituto Politécnico no sentido de fazer o levantamento do potencial que nós temos em termos turísticos e poder apontar alguns eixos estratégicos para nós a seguir podermos fazer a promoção e a divulgação deste território que é único e, como toda a gente sabe, tem muito a oferecer. Não só a nossa Serra, em termos faunísticos, florísticos, os vinhos, que têm a ver também com as características edáficas da própria Serra, mas também a cidade em si, o seu complexo de casas abrazonadas, os conventos, as tapeçarias de Porto Alegre que estão também a ser candidatadas a património mundial da humanidade, as pessoas, a gastronomia, evidentemente os doces conventuais e um conjunto enorme, de facto, de outras potencialidades e é isso que nós queremos fazer, é encontrar os vários eixos que vão nortear a divulgação, a promoção e o marketing desta região. É um evento que procura, com base no vinho, promover o território, que procurou envolver também naturalmente as exenças de viagens e o alojamento em Porto Alegre, que vai procurar no próximo ano ter um evento de maior dimensão, que tenha uma componente mais profissional e uma componente mais lúdica, que no fundo, em Porto Alegre e com as adegas, se possa fazer negócio, se possa fazer negócios com vinho, se possa usar o vinho como veículo promotor de um território que é excelente. Os vinhos de Portugal são extraordinários, do Alentejo melhor ainda e os porto Alegre são excepcionais. É de facto uma região que tem condições edafoclimáticas de excelência, a altitude a que as uvas são produzidas permite um vinho de excepcional qualidade, quer nos brancos, quer nos tintos, quer nos rosés, e hoje aqui com o lançamento de um vinho espumante de Porto Alegre que eu acho que vai correr Portugal e vai correr mundo. Existem não só vinhos fora da nossa região, dentro de Porto Alegre, mas vinhos da Serra de Samamé de bastante qualidade e apesar da tapada do Falcão produzir vinho e exportar na sua maioria a sua produção, ficou aliciada com o facto de poder apresentar os vinhos da zona e de Caia à população de Porto Alegre. O nosso objetivo de vir a este evento, em primeiro lugar, é promover os nossos vinhos e promover os vinhos de Porto Alegre. Em Porto Alegre produzem-se vinhos num terroar muito específico e por isso foi essa a aposta da Lusovínia e veio produzir vinhos para Porto Alegre, para a Serra de Samamé de, a 700 metros de altitude. É muito importante este tipo de eventos para a divulgação da marca porque é uma forma também de chegarmos ao consumidor final. Já se fez isto, mas tinha um carácter completamente diferente. É a primeira vez que se está a fazer agora e realmente teve uma receptividade por parte das pessoas muito interessante. É uma iniciativa que eu acho que tem de se replicar para o futuro porque consegue mostrar o que mais genuíno há em termos da conjugação de vinhos aqui da terra da nossa Serra de Porto Alegre. Estava à espera de haver mais adesão das pessoas de Porto Alegre, se calhar também pessoas em termos de turismo que viessem passar um fim de semana a Porto Alegre e isto podia ser uma boa oportunidade para conhecer. Mas penso que sim, penso que está a ser um evento animado e é uma boa iniciativa de saudar. Vim para beber um copo. O que é que está a achar até agora? Acho ótimo, acho que estas coisas não devem parar. Em Porto Alegre as coisas acontecem e por vezes até a um bom nível, mas depois não têm continuidade. Espero que isto seja considerado novamente o ano zero e que para o ano cá estejamos outra vez.